A Polícia Civil vai criar uma delegacia especializada no combate ao racismo e a crimes de intolerância. O anúncio foi feito durante a audiência pública da Comissão de Segurança da Alerje nesta sexta-feira, que debateu o racismo nas instituições policiais. Quando o Major Leonardo Nogueira trabalhava na unidade de polícia pacificadora da comunidade da Mangueira, há quatro anos, ouviu o chamado no rádio com a descrição de uma pessoa suspeita. Era um homem vestido com uma camisa de time de futebol e cor padrão. Após procurar saber quem tinha feito o chamado, a justificativa foi que o policial reproduziu o que já tinha ouvido muitas vezes. O Major disse que o melhor caminho para tratar essa situação foi a conversa. A gente entende que através da educação as pessoas podem refletir e se conscientizar de que erraram e se consertar a partir daquele momento. Então a minha abordagem foi uma abordagem de orientação, uma abordagem de compartilhar algumas experiências anteriores para que situações como aquela não acontecessem mais. Esse delegado da Polícia Civil entrou na corporação há 32 anos. E o termo ouvido pelo Major também foi escutado por ele no início da carreira. Eu me choquei quando entrei na polícia em 1986, 32 anos atrás, só falou o que aconteceu agora na Mangueira. É, tem quatro anos. Quatro anos. Em 1986, eu assim, policial recém admitido, me choquei quando um policial lá do antigo, dando na direção de um suspeito, o centro perguntou qual era a cor dos elementos, ele falou cor padrão. Em 1986, você me fez lembrar isso. Então esse quadro não mudou muito. Ele ainda continua um quadro ruim. Segundo o delegado Carlos Oliveira, é necessário discutir o racismo institucional dentro das corporações. Ele anunciou durante a audiência pública que a Polícia Civil vai criar uma delegacia especializada no combate ao racismo e crimes de intolerância. É uma delegacia que vai tratar especificamente de crimes decorrentes de racismo e de outros delitos de intolerância. É uma delegacia que vai funcionar no CERN, no centro da Polícia Civil, como uma das nossas delegacias especializadas, mas que já tinha uma demanda represada para ela. Então nós cremos que será criada em pouco tempo, o mais breve possível. O deputado Paulo Ramos, que solicitou a audiência, disse que a criação da nova delegacia será importante para avançar na discussão do tema. Nós queríamos verificar nos setores da segurança pública o racismo na perspectiva do agente negro. Como é que ele percebe em relação a ele, como é que ele percebe a recepção na sociedade da ação dele, se internamente ele sofre alguma forma de constrangimento. Então eu acredito que tenha sido um início de debate institucional muito importante. E essa ideia de ter uma delegacia especializada, anunciada aqui pelo Dr. Carlos Oliveira, é algo importante e que faz parte do esforço também para trazer essas informações em uma audiência pública.